Inscreva-se no canal Reforma Aqui, deixe seu like e compartilhe os vídeos Só pode Olha O que? Show boizinha É Ó, o caba disse que ele dava 30 reais para você soltar o cachorro Me deram o dinheiro Hã? Me deram o dinheiro Ele disse que ia mandar para você, se você soltar o cachorro Ele dava só do cachorro, veio lá nesse tanto Hã? Vem lá nesse tanto das casas Hã? Cachorro? Essa melancia não é para ele não, é para o vizinho ali, ó É, então leva Pode levar Só quero o que é mesmo, não quero nada de ninguém Você não pediu a melancia? Pois Então, trouxe a melancia E você quer o que mais? Tu não pediu a melancia, macho? Você trouxe a melancia E a água? Cadê a água? A água está aí, dois galões de água Dois balões Para você beber Você é um caba morro, é um filho Hã? Eu estava imaginando Falei que a mulher fazia água para mim, eu estou sem água aqui Tá? Eu vivi água cagada, dois Dois semanas Só não vivi mais, a menina trouxe quatro litros Você mandou E foi? Mas aí veio quarenta litros Graças a Deus Água boa Do Rio São Francisco Não pegou aonde? Foi lá na rua Como é que tu está? Está bom? Está bom, primeira Oxente, a porta está aberta A porta ficou aberta A qual? Essa aí Eu não estava na estanda Tu estava nas casas? Mas aqui estava trancado E por que não botou o cadeado? Eu cheguei agora E você não saiu? Como é que a porta está aberta? Eita menina, agora é a segurança Eita, arrombaram a casa nova Arrombaram a casa nova Se arrombaram Eita, a porta no chão Se arrombaram a primeira linha Se arrombaram a primeira linha Ei, água bota lá, não é água, né? Aqui Aqui? Aqui é água, bota água aqui Não é água na reladeira, não? Não E é? Você é esperto em todo, né? Eu sou um beijão Hã? Você só gosta das coisas aí, né? É um artista É um artista, viu? Seu Pedro disse que é um artista Está na casa do povo, é O terreirinho aí, ó Francisco Pessoal, não vamos ligar muito Para a cor do seu Pedro, não Seu Pedro não tem o juiz certo, não Ó Está vendo aí, pessoal? Foi Francisco que veio aqui, ó Dona Francisco veio aqui, ó Deu uma limpada aqui, ó Varreu o terreiro dele todo, ó Muito obrigado aí Aos vizinhos que estão colaborando Colocando água aí Para ele Vai dar uma pegada de água Dizendo que ele não gosta de tomar banho Viu? Vocês se ligam aí Vocês acompanham aí, viu? Agradecer, pessoal Onde está aqui a carne, ó Que eu trouxe Ele está aí Agora essa carne aqui Ela é boa, né? Já está boa de homem Ó, pessoal, muito obrigado aí, Nelson Que bota água para o seu Pedro Mas ele não gosta muito de banho, não Viu? Ali é ruim de banho, viu? Ai, a caixa cheia Você é o quê? Você está vindo com banho Ele não tinha banho Não tinha banho, não tinha água Viva aí? Tu gosta de banho? Viva aí, sem banho Eita, meu Deus do céu É muita onda, seu Pedro, né? Mas quando eu não tinha aula, eu não tomava, né? Como é, seu Pedro? Quando eu não tinha aula, eu não tomava É... O senhor dorme lá? É Dorme lá na casinha? É Aí essa aqui, aí fica só guardando as coisinhas aí É É, né? Isso aí espera De dia eu não estou lá não para o prédio É, né? De dia... De noite aqui faz um frio danado, não faz? Aonde? Aqui? Não, filho Eu estou dizendo de noite Eu morro rato, eu dormo lá Dormo lá, né? Não, eu estou dizendo assim É... Aqui faz um frio danado de noite, não faz? Faz Porque aqui é entre as serras, né? Entra uma serra e outra, né? É um lugar perigoso Perigoso, né? Não, aqui não é perigoso, não É, né? Que hora é essa aí? Cinco e pouco Cinco e pouco? Tá esperto, né? Olha pelo sol, é? Olha aqui, tem relógio E é cinco e pouco E é? Deixa eu ver, cinco e pouco, que hora? Cinco e quarenta e dois Ué, estou certo? É E tu faz um feijãozinho aí Aí come Eu não come de noite, né? Feijãozinho aí? Feijãozinho aí? Tu botou pro cachorro? Eu comi Ah Aí o senhor falou um pouquinho pro... Aí o senhor falou um pouquinho pro... Aí o senhor falou um pouquinho pro... Mas o cachorro foi pra lá Eu fui pra cá Eu fui pra cá de outro vizinho de... De Francisco Fui pra cá de... Da minha amiga Jardinense A... A assistente social da prefeitura vai vir aí Quem? Assistente social Vê o que? Pegar seus documentos pra poder lhe aposentar Quem é ela? Da prefeitura Serra Talhada Não tem nenhum documento não 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 O pessoal quer lhe aposentar Pra você ficar... Não pode não Tirar documento não pode não Só tira dinheiro Que isso aí eu entendo tudo Professor sou eu Só pode tirar dinheiro Se tiver documento todo Aí o pessoal estão perguntando Seu Pedro não é aposentado não O pessoal perguntando Seu Pedro não quer se aposentar não Pra ganhar o dinheirinho dele Dinheiro é... Dinheiro bom é esse que nós ganhamos aqui Que eu como E é? Dinheiro bem suado é esse Não quer... Não quer aposentar o dinheirinho não? Não quer isso Nunca que isso Nunca que isso É... É... ...